Tchuchuchu, passarinho, me adorar, quer ser canto pra cantar, alegria de viver, tchuchuchu, seu rinho, quer abrir, a casinha já canti, o rabicho revestiu, tchuchuchu, tchuchu, 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 vai dobrar, dois saltinhos, só pra ver, vamos no ar. E de média de festa, que dança sem parar, morir, depois do ar, no ar, cruzar de morte, a sur, o céu e o mar. Tchuchuchu, passarinho, me adorar, quer ser canto pra cantar, morir, tchuchuchu, tchuchu, o seu rinho, passarinho, passará, alegria de viver, tchuchuchu, seu rinho, quer abrir, a casinha já canti, o rabicho revestiu, tchuchuchu, tchuchu, 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 o seu rinho, vai dobrar, dois saltinhos, só pra ver, vamos no ar. E no meio de agilhação, dança sem parar E depois voar nosso dançar de morte a chão do céu e o mar Passarinho pra dançar, um rapinho de balançar, porque é nada de nascer Tchum 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 E depois voar nosso dançar, apreço a dançar, apreço a dançar, a del tien presidente Tchum 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 sempre que eu era jamais a fわかって Eu 1, 2, 3 e aí no novo tra unsere państinha, as espera de você Tchum 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 Tchau! Tchau! Tchau!